Salve, salve, muito bem-vindos ao nosso cursinho de deformação, mais uma aulinha, tudo no diminutivo. Nós estamos falando sobre as etapas da escuta, seguindo o livro do Násio, A Psicanálise e Cura. Nós paramos, é importante que você veja os vídeos anteriores, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho aí, para que quando chegar os novos vídeos você seja avisado. Muito bem, vamos desenrolar a ideia aqui. Nós estamos agora na etapa 4, que o Násio vai dizer o seguinte, a identificação do psicanalista com a criança fantasística. Muito, muito interessante, não é? E aqui há uma aposta muito específica da psicanálise. que é essa aposta de que a coisa patogênica, o sofrimento em si, a raiz da angústia do seu paciente, essa raiz tem a ver com uma cena que remete à infância, que remete a um processo da infância. Quer dizer, esse sujeito, a rigor, na sua neurose e no sofrimento, no seu sofrimento, ele está preso a um movimento infantil. Essa aposta do Násio, ela encontra-se em respaldo na clínica. Eu vejo muito isso. Mas, não necessariamente é por aí que a banda toca. Não é? Aí o Jung ajuda a pensar as questões prospectivas. Mas é uma perspectiva muito interessante. Ele fita aqui num trecho uma coisa que é importante destacar. Presta atenção. Não sinto apenas o que o meu paciente vive ou experimenta. Sinto, sobretudo, o que vive ou experimenta, o ser fantasístico que aparece em minha cabeça. O importante é que, assim, nessa quarta fase da identificação, o profissional adota duas posições distintas e simultâneas. Uma de presença ativa na realidade concreta da sessão. O analista observa, compreende e intervém. Outra de presença ativa em sua realidade interna. Dissociado, o analista desempenha, portanto, duas funções paralelas. É, ao mesmo tempo, interlocutor aberto para o exterior, atento às manifestações de seu pequeno paciente. E um receptor que vibra ao ritmo da emoção vivida pelo ser fantasístico percebido pelo inconsciente instrumental, que se impõe agora à sua consciência. Bom, o que ele está dizendo aqui? Tentar trazer um exemplo nessa difícil tarefa de transmissão, de algo muito abstrato e delicado, que é a escuta e o que acontece ali, entre o analisando. Prosaicamente, é comum, melhor dizendo, o analisando contar cenas de casos amorosos, de enredos amorosos. Tanto enredos que estão indo bem, enredos que estão indo mal, flertes, situações de brigas, isso é muito comum, porque a gente faz muito isso na vida. O analista, ele, ao mesmo tempo que escuta o relato da cena e presta muito atenção na cena, nos paradoxos, no ato falho, blá, 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 ele está muito atento ao que o paciente está falando, com o corpo também, não é só com a boca, com a fala. Porém, esse analista, com seu inconsciente instrumental, ele tem um acesso, ele tem uma memória, e ele, refinadamente, ele capta o que está por trás daquele discurso. Então, essa é uma etapa importante disso aqui que ele está falando. Tá bom? Na etapa 5, o Dásio vai dizer que é a etapa da interpretação. Seria ali o top do processo de escuta. E ele usa uma expressão entre aspas aqui, uma afirmação. Isto é o que encontrei de você no mais profundo de mim. Interessante, né? Poético. Aqui ele até grifa um outro trecho. Percebo em mim o que se passa nele e lhe digo. Converto-me assim no intérprete de uma partitura que tenho diante dos meus olhos. Esperando que o ouvinte, aberto à minha música, se diga e me diga. Eis aí a minha melodia profunda. Aqui é toda a poesia da escuta. A interpretação, às vezes, ela evoca um lugar de poder, um lugar até meio violento, meio agressivo, né? Mas é uma palavra que, banhada por poesia, revela a importância dela no trabalho terapêutico. Olha aqui que coisa bonitinha. Quero observar que, antes de dirigir seu paciente, o analista pode optar por falar ou calar. Pode resolver não dizer nada. Pode anunciar em voz alta palavras simples e sugestivas. Nunca teóricas. Ou até apresentar uma alegoria, como no exemplo que você vai ler em seguida. Seja uma palavra simples ou uma alegoria, trata-se sempre de interpretações psicanalíticas, porque brotam de uma escuta endopsíquica e porque incitam o paciente a se auto-observar e a mudar sua maneira doentia de julgar-se. O que é isso aqui, minha gente? É toda a tessitura da delicadeza, né? Do que a gente está chamando aqui, do que ele chama aqui de interpretação. Né? É muito interessante essa capacidade de, por vezes, ter claro o que você deve dizer ao analisando, você tem um insight, uma visão, uma leitura, você captou aqui a criança fantasística, patogênica, né? Seguindo as palavras do Dásio, mas você vê que não é o momento de fazer a interpretação. então, às vezes, às vezes, nós guardamos interpretações para momentos mais oportunos. Outras vezes, não fazê-las, não colocar nas cenas interpretações, é perder um momento muito específico e importante ali do processo, que a gente pode voltar depois. Quando o psicanalista fala, e ele traz isso aqui, olha que importante isso aqui, como é importante detalhar esses fenômenos miúdos de uma sessão, né? Olha que importante isso aqui. Outra reflexão importante. Quando um psicanalista fala, deve acreditar profundamente no que diz e alimentar a esperança de que sua palavra possa emocionar o outro. Sem dúvida alguma, a convicção com que o terapeuta fala é decisiva para que seu paciente tenha confiança nele e se sinta estimulado a se auto-observar. esse é o ponto que levam muitos colegas ao desespero e à vontade de parar de atender. Para que a gente atenda as pessoas, nós precisamos de uma base narcísica mínima para apostar na nossa fala apostar na nossa escuta apostar no nosso silêncio ou seja, acreditar que o processo terapêutico está vivo e acontecendo. O problema é que nós não somos de ferro, né minha gente? Como diz o Galeano, se o seu coração é de ferro, o problema é teu. O meu é de carne e sangra às vezes. Então, o X da questão é que a gente se abala, a gente sofre, a gente perde pessoas queridas, a gente vive histórias difíceis, nós temos doenças, nós temos perrengues, treta, tiro e bomba. Quando isso abala muito a nossa vida, fica difícil apostar no trabalho terapêutico, porque a gente começa a duvidar de nós mesmos, né? delicadezas que levam à exaustão, muitas vezes, o nosso ofício, a nossa prática, etc. E para finalizar aqui esse trechinho, finalizando aí essas etapas da escuta, recapitulando, se tivéssemos que resumir numa única frase o essencial do processo de escuta, daríamos a palavra ao inconsciente do psicanalista que diria, como se o inconsciente instrumental ganhasse voz. Uma vez obtido o silêncio interior, capto o inconsciente do meu analisando, que se impõe como uma cena fantasística, visto a pele do personagem principal e, deixando-me levar pela ação, transmito por fim ao paciente com infinita delicadeza o que acabo de viver. Bonito, né? Ou seja, há um trabalho muito refinado que o psicanalista precisa ter com o próprio inconsciente. Porque é esse inconsciente instrumental que vai possibilitar uma leitura do inconsciente do analisando. Mas não é uma leitura cognitiva, racional. É uma leitura de captura, de impacto, de revelação profética, poética, quase que mediúnica, de uma coisa que vem até você. Compreende? Mas vem por meio de um esforço a velha ideia de fritar o peixe olhando o gato um meio de um esforço de silenciamento. É toda uma arte. É difícil explicar tudo isso. Eu estou tentando aqui com o Dásio clarear essas ideias para vocês. Me digam o que vocês acharam desse vídeo. Eu não vou falar aqui a parte que ele conta de um caso clínico. nós vamos agora pular para o próximo vídeo para o capítulo a ideia central deste livro. Ou seja, qual é o centro? É um capítulo importante dessa obra. Não esqueça de deixar o seu like e passe o cursinho deformativo para mais pessoas. Talvez muita gente esteja precisando dessas dicas dessa troca. Eu quero muito ouvir o que você achou desse vídeo. Se você não quiser falar o que você achou desse vídeo, só coloque aí Oi, Wilson. Valeu. Estou junto. Vamos para o próximo. Bora. Escreve qualquer coisa aí. Vai, Corinthians. Porque isso ajuda o algoritmo a divulgar o vídeo. Valeu. Vamos para o próximo. Uou.